Ai cara, eu tive que deixar o meu carro hoje de novo no conserto Ai esse carro só dá prejuízo, eu acho que eu vou voltar a ter aquele meu carrinho pequeno que eu sempre gostei Ai pelo menos ele não dava problema assim tão rápido Se bem que o meu carro não tá com problema na verdade Eu só tô levando ele pra dar manutenção de sempre Como meu chefe disse, eu tenho que deixar o carro na manutenção Senão meu chefe briga comigo por não ter deixado o carro na manutenção Eu hein, tá, mas que seja Deixa eu deixar o carro lá né, eu vou embora de a pé Por causa que andar faz bem pra saúde, faz bem pro coração E é muito bom, ai eu não tenho infarto, é isso ai E ai chefe Opa, você não gritou chefinho hoje? Ih, é mesmo, peraí Chefe Eu só vou deixar passar porque hoje foi engraçado você dizer isso Ué, por quê? Ah, porque você chegou assim, modo natural Oi chefe, tudo bem? Ai eu mandei você voltar pra fazer isso daqui, ai foi engraçado Ah, entendi, entendi E ai, como vai a vida chefe? Vai até que bem, eu tive umas pequenas coisas pra fazer e tudo mais e eu ia precisar de você Que? Precisar de mim? Pra quê? Você lembra desse capacete? Não chefe, eu já te disse que eu não vou experimentar de novo esse jogo Calma, 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 é uma atualização de fase ainda tá em beta e tudo mais Ah, tá bom, mas só se você me der aumento Aumento? Por que aumento? É porque não faz parte do meu serviço testar esse jogo Faz tempo que eu sou seu chefe Que? Ai, tá bom, vou testar, mas só dessa vez, hein Tá bom, só dessa vez não, quantas vezes for necessário Mas eu nunca passo de fase, eu sempre saio antes, eu não gosto Não, essa daqui tá fácil, essa daqui tá fácil, eu deixei facinho Mas antes, olha o desenho novo que teve Desenho novo? Fox Solo tá de novo, uau, ele fez o Golden Fred Olha Eu acho que ele gosta desse Golden Fred, já é a segunda vez que ele coloca, olha aqui também Só acho que ele gosta do Golden Fred Aham, deve ser o favorito dele Mas então, vai testar o jogo, né? Sim, dá aí, deixa eu já testar Ótimo, vou testar, vou ver se faço mais alguma coisa e se você demorar demais eu saio antes Aham, tá bom, pode deixar Então, eu vou testar, tá bom? Ok, teste Tá, três, dois Não, deixa eu ir pro espaço bem aberto aqui Três, dois, um Ih Ué Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Não tem nenhuma pizzaria por aqui Espera aí Esse lugar aqui é bem familiar Hum, ele me soa muito familiar mesmo Será que... Você não creio, pera aí É pra lá, direção Como o meu chefe conseguiu fazer tudo isso? Cara, ele tá praticamente, ele tá refazendo todas as pizzarias que ele já teve dentro desse jogo Eu, hein? Isso aí dá até um certo medo Tá, que seja Ah! Socorro! O que que é isso? O que? O que é isso? Onde? Onde? Onde é que é isso? Glitchtrap? Onde? Onde é que você apareceu? Mas... Onde é que você tá verde? Como assim? Glitchtrap? Onde? 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 Glitchtrap tá lá na frente É, é Eu, hein Aquele cara é bem assustador Mas... Como eu devo confiar em você? Isso aqui é só um jogo Você pode ser um vilão Então vem cá, vem Vem cá, vem cá, vem cá Vou mostrar pra você Vou mostrar, vou mostrar Que você não vai se arrepender Vou mostrar Ah, vai me mostrar Você vai ver que ele é o Glitchtrap, sim Ele é o Glitchtrap Aqui, aqui Meu Deus do céu Peraí O que? Vocês dois são iguais E parece que aquele lá nem fala Aquele lá é uma copa barata sua Ele fala mesmo Ah... É você Eu? Não, eu sou diferente de você Porque você é o Glitchtrap E você é o Glitchtrap Não, você é o Glitchtrap Não, eu não sou o Glitchtrap Não, ele é o Glitchtrap Não, peraí, 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 peraí Você é o Glitchtrap Não, não, calma Quem de vocês é o Glitchtrap? Vocês ficam se acusando Falando que um é o outro E eu também não sou o Glitchtrap É ele Eu não sou É você Não, não É você É você Eu... Olha essa cara de Glitchtrap Eu não sou Olha só pra isso Mas ele tem a mesma cara que você É o que? Peraí, peraí, peraí Calma Eu já vi o Glitchtrap O Glitchtrap, ele tem Uma cor diferente das suas Vocês são verde Eu não sei quem são vocês Mas Aonde tá esse O Glitchtrap O cara assustador Que me faz Ele diz que, né Que me ajuda a passar as fases Porém eu desisto no meio Ah, você tá procurando, né Tá procurando ele, né E o que que dê se eu estivesse procurando ele? Nada não É que eu também tava procurando ele Eu achei que era esse Mas você disse que não é Eu acho que é Peraí O que? Você disse que o Glitchtrap tinha sido a passar fase É isso aí mesmo Ah, ele é o cara que a gente tem que ficar dando aquelas instruçõezinhas Ele? Eu que não, ué Não, eu tô dizendo que a gente tem que dar a instrução pra ele, ó Então vocês dois são o Glitchtrap, mas cadê ele? O que aconteceu com ele? Eu não sou o Glitchtrap Ele é o menos, eu sou o Glitchtrap Para que eu sou esse daí Tá, ó Eu não tô falando que vocês são o Glitchtrap, não Quero saber o que aconteceu com ele Por que ele não tá aqui? Eu sei lá Eu não sabia esse cara, hein Você que era amigo dele, não? Eu? Eu não sou amigo, não Aquele cara é doido Eu falava pra ele ficar longe de mim Ele chegava mais perto ainda Aquele cara é assustador Então por que tá procurando ele? É por causa que Toda vez que eu entro no jogo Ele aparece Ah, agora tem a gente Não fique com medo, não Vem cá, vem cá Vou te dar um abraço Vem cá, vem cá Não, não, não Ó, ó, ó Tá bom Meu chefe disse pra mim Testar esse jogo Então eu vou testar Ele disse que é pra me passar a fase dessa vez Como vocês vão me instrucionar Eu quero que vocês me ajudem a passar Essa fase aqui Tá bom Entrar na pizzaria, ué Entrar na pizzaria? Tá bom É Eu, hein Ok Entrar na pizzaria Tá, tô entrando Eita, garoto Calma, oxe Eu tô andando Aí Aprende eu abrir a porta O que tá realizado É assim que funciona? Alguma coisa assim Eu não sei não Tá, tá O que eu faço agora? Ok A missão dessa fase é Peraí Ô, Driftep Qual é a missão dessa fase mesmo? Ah Você não sabe não? Não Ah E aí, a gente pode contar? Ah Claro que a gente pode contar, né? A gente tem que dizer o que é que ele tem que fazer Não, o negócio da cabeça Ah, é o negócio da cabeça Você tem que controlar a cabeça de animatório Sim, ele tem que Mas a gente não poderia falar A gente só tem aqui Só pra poder dar a põe-morada Não, não, não A gente diz o que é que ele tem que fazer Só não vamos dizer onde tá, né? Porque senão fica fácil Ah, é Ah Você tem, garoto, que encontrar Uma ferramenta Pra poder quebrar uma cabeça Que? Ah, é Tem que encontrar a cabeça também Mas onde tá essa cabeça? Ah, a gente não pode ter, né? Ah, tá bom, tá bom Então é só eu procurando nos lugares Tá, então eu vou procurar por aqui Pelo que eu me lembro Aqui é o banheiro Banheiro? Ai Ai, meu Deus Por que você tá ficando perto de mim assim? Tão perto assim Eu tô com a cara de cheiro Isso daqui tem um cheiro ruim Eu não tenho cheiro ruim Nós estamos dentro de um jogo Você não sente cheiro, não Tá, deixa eu olhar Quem disse que eu sinto o cheiro? Eu sou o bairro do jogo, bocó Eu sinto cheiro, sim Mas eu não sou Então quer dizer que eu não tenho cheiro Não, não Diz que você tem cheiro Eu disse que o lugar tem cheiro É um banheiro Dá até nojo Dá vontade de... Vontade de quê? Ai, credo! Me desculpa, bola de pelo Que nojo Bola de pelo Isso não é bola de pelo, não É bola de pixel Deixa eu passar por aqui Bola de quê? Pixel É, faz sentido Você tem cara de um rango Eu... Peraí Eu tenho cara de quê? Tem cara de orangotango mesmo Um rango legal Rango legal? Eu vi orangotango Eu não tenho cara de rango, não Rango legal, ele ali, ó Rango legal Ah, tá, que nem aquele outro Que? É, aquele último lá Que o carinha vermelho Mandou pra gente Carinha vermelho Carinha vermelho Não, ele é carinha vermelho Não, mas ok Aquele cara que mandou a gente Falar pra ele Que era pra poder Quebrar a cabeça É se você diz Eu, hein Ele tá de perto do bando Aham Ele gosta de fazer Jogo psicológico Eu não sou Vigitrap Ué, não é você, não? Entendeu? É, é o cara Eu não sou, não Eu sou um jogador Ah, ele é o rango legal Como eu já falei Eu não sou rango legal, não E nem o glitch Tá bom Vai procurar O negócio Você não tem que procurar Ferramenta pra quebrar a cabeça Ai, tá bom Mas eu tenho que achar Essa cabeça também Eu nem sei onde tá Isso aqui é o Ai, não é pra gente, né? Ai, é eu, hein Tá, deixa eu ver Aqui, aqui Aqui só tem botão Deixa eu apertar o botão O que acontece? Não Não aperta o botão Não aperta Deixa eu apertar O que é isso? Ai, não é? Vocês ficam brincando com a minha cara Eu... Eu disse pra não apertar Você quis cair na zoeira Porque eu quis Ai, tá bom, tá bom Deixa eu olhar aqui pra ver Tem alguma coisa... Peraí, 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 peraí. Ok. E não tem nenhum monstro aqui nessa fase, não? Ah, é? Corre do monstro. O monstro é ele. Vai, pega ele, pega ele, pega ele. Para com isso, não tem monstro. Vai, você tá com o Strap. Por que não tem um monstro? Mas já me disse que ia ser assustador. Mas será que é porque ainda tá em beta? É, não porque tá em beta, né, o porco. Você não trava pra pensar direito, não. Nós estamos aqui só pra te destruir. Ele não fez tudo, não. Ah, vai ser assustador. Assustador, se você não consegue nem passar de base, imagina com o monstro. Ah, tá bom, calma. Então, deixa eu ir lá tentar passar baixando as cabeças assustadoras. Mas se eu não me engano, parceiro, ele falou que ia colocar o espiracete aqui no... O quê? Meu chave nem sabe quem é. Oi. Isso é pouco, peraí. Eu conheço esse cara. Ele é maluco. É, ele falou, ele falou que era um animador. Eu, hein. Tá. Oi, 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 oi. Achei a cabeça. Ah, que legal. Ele achou a cabeça. Olha, ele é maior, né? Agora é só do tamanho. Não dá pra quebrar com a mão. Você tem que achar a ferramenta. Ô, bobão. Ai, é mesmo. Nossa. Olha a cabeça do Fred. Né? Fredão. Iconinho do negócio. Tá, tá. Tá bom. Olha só como ia ficar bacana, ó. Meu rostinho. Não. Isso aí dá até mais medo ainda. Então o rosto dele, que tal? Deus me livre. Feito demais. Tá, tá, tá. Então... Tá boa. Tá, eu preciso procurar uma ferramenta. O quê? Trinta segundos. O quê? Trinta segundos? Aqui não tem nada. Peraí. Esse jogo tem tempo. O meu ou você tá brincando com a minha cara? Vinte segundos. Vinte segundos? Ai, meu Deus. Onde? Que lugar não é? Ai. Três. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nove. Oito. Achei. Seis. Achei. E agora? Corre, corre, corre. Três. Dois. Um. Minha pipoca tá pronta. Tem que pegar o micro-ondas. Quebrei. Parabéns, garoto. Moleque velho. O quê? Essa foi com toda a peça. Tu tava contando o tempo do meu micro-ondas. O quê? Mas você não tava contando o tempo da fase terminar? Não. Que tempo da fase terminar? Era meu pia pipoca. Essa vai pra frente no jogo. Essa vai pra frente. E olha lá. Nem sei se vai ter tempo. Vai ter tempo. Ah, eu não sei. É melhor perguntar por... Qualquer coisa ele coloca lá. Ô, vou bater um ramo. Já que ele terminou a fase e a pipoca tá pronta. Vamos bater um ramo aqui. Tchau, tchau, tchau. A gente já fez nosso tempo. Tá bom. Ok. Eu, hein. Será que eles ainda estão aí? Deixa eu olhar. Deixa eu olhar pra ver se eles estão aí. Ué? Eles sumiram? Será que estão na minha sala? Ué? Ué? É, acabou. É. Tá. Então acho melhor eu tirar esse capacete. E... Dar uma atualização pro meu chefe sobre esse jogo. Por causa que... Eu não entendo disso. Não sei por que meu chefe não quis jogar esse jogo. E eu, hein. Deixa eu tirar esse capacete agora. E aí? Ja. E aí?